Música O governo do estado formalizou a entrega de mais de 850 mil reais em equipamentos para produtores rurais do Juruá. Todos os materiais foram comprados pelas comunidades através do plano de desenvolvimento comunitário que prevê o investimento em materiais alternativos, contra o uso do fogo, contra o desmate e pela melhor qualidade de vida do produtor rural. Cerca de 600 famílias serão beneficiadas com um investimento de mais de 850 mil reais. Comunidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima receberam do governo do estado o recurso e aplicaram em roçadeiras, motores, sementes e outros equipamentos e insumos que ajudam na produção. Além desses equipamentos aqui que atendem tantas famílias, 600 famílias, a mecanização está ocorrendo aqui a poucos metros da gente e o calcário sendo colocado para recuperar e gerar uma terra produtiva com mais renda na casa de uma família. Para um pai ou uma mãe dizerem, dá para confiar no futuro, é isso que a gente está buscando. Para os produtores, a ajuda oferece a alternativa contra o fogo, que muitas vezes quem vive dos roçados não tem condições de adquirir. Vai ajudar muito, principalmente nas roçadeiras de capim, isso é o problema das queimadas, é uma coisa que vai ajudar muito, é o sementes que a gente recebeu para aquelas pessoas que às vezes não tinham semente. O Plano de Desenvolvimento Comunitário, o PDC, faz parte do Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável do Acre, o PROACRE. Segundo o secretário de Meio Ambiente, tudo é discutido com as comunidades, onde os produtores apontam as necessidades para melhorar a produção e as condições de trabalho. Obrigado.